Essa baleia tentou salvar um humano de um ataque de tubarão. E essa cachorrinha salvou muitas vidas, guiando pessoas para fora das torres gêmeas. Hoje então iremos conhecer a história de alguns animais que foram super protetores e leais. Animais heróis que salvaram vidas humanas. Estão preparados? Então já deixa o seu like aí no começo do vídeo, se você apoia o canal Você Sabia, se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Ludi de Jagger, de 58 anos, sacou seu salário mensal em um banco e foi para casa. Porém, ele foi seguido por ladrões. E o vídeo mostra o momento exato em que dois homens armados chegam e se aproximam do seu carro preto. Os homens tiram Ludi do carro e o ameaçam. Nisso, sem saber o que está acontecendo, algumas pessoas abrem o portão, né? Pra ver que barulho era aquele. E aí que dois super-heróis, dois Dobermans, saíram correndo em direção ao ladrão, derrubando ele no chão. Bem feito. O homem e os cachorros conseguiram entrar de volta em sua casa com segurança. E os ladrões foram embora com dinheiro. Ainda bem que foi só o dinheiro, né? Pra vida de ninguém, né? Podia ter dado ruim, ainda bem que os cachorros estavam ali. Agora vamos pro Canadá, na cidade de Ottawa, onde aconteceu um salvamento diferente. A mulher estava passeando junto com a cachorra em um bairro. Só que do nada, ela começou a passar mal e sofreu uma conmoção. E as imagens da câmera de segurança de um dos vizinhos mostram o momento exato em que a mulher passa mal e cai no chão. Nisso, sem saber ao certo o que aconteceu, Clover, a cachorra, fica ali, do lado da dona no chão, mantendo a guarda, protegendo a sua dona. E quando um caminhão estava se aproximando, a cachorra Clover foi pro meio da rua, para bloquear o caminho e forçar o motorista a parar. O motorista, na hora, então, olhou aquela situação, entendeu o que estava acontecendo, parou o caminhão e foi prestar ajuda à mulher que estava no chão. E olha que doideira, de certa forma, a cachorra sabia que sua dona precisava de ajuda e foi pedir socorro. Inclusive, depois, a cachorra chamou a atenção de uma vizinha, que também prestou ajuda. E no final, tudo deu certo. Uma ambulância foi chamada e a dona da cachorra ficou bem. Essa próxima história, galera, aconteceu lá em Las Vegas, em 2010, no MGM Grand Hotel. Haviam dois leões, um macho e uma fêmea, e também seus dois treinadores. Só que, do nada, o macho se irritou com alguma coisa e foi atacar os treinadores. E aí, durante o desespero, a fêmea percebeu o que estava acontecendo e entrou no meio para proteger os treinadores. Ela defendeu eles e afastou o leão. Ela percebeu que eles precisavam mais de ajuda do que o leão, né? Estava surtando lá com os caras. Logo depois, o treinador consegue se libertar e fugir, enquanto o leão macho ainda estava lá bravo. Ainda bem que a leão estava lá para cuidar de tudo. Nossa, mano, o cachorro é folgado, né? Ficou seguindo quem está de bicicleta, quem está de moto. De carro, né, mano? Aí o gatinho, sai! Não vai pegar minha dona, não! Olha, ele estava deitado, dormindo aqui, ó. É ele aqui, não é? Aham. Não é, né? Estava ali. Percebeu e falou, mano, sai fora! Olha! Mano! Ô! Que isso! Só bicuda, velho! Tá voadora, velho! Só voador de duas pernas! Enquanto alguns têm cão de guarda, outros têm gatos de guarda. Puxou, puxou a mulher, a mulher falou, você quer brincar? O que está acontecendo, né? Caraca, velho! Vocês viram aí que o cachorro salvou a mulher? Parece que ele estava sentindo que a árvore ia cair. E por mais que no vídeo de hoje estamos vendo animais salvando pessoas, vocês sabem que as pessoas também têm que fazer a sua parte e salvar os animais, né? E com esse intuito, a Neiro Foundation criou o Neiro Coin, uma criptomoeda que reverte cada transação sua em uma causa animal, social ou ambiental. Dentro da Neiro Foundation existem vários outros projetos, como por exemplo, existe a Neiro Eco, que promove a causa ambiental, lutando contra o impacto humano na natureza. E também tem a Neiro Globo, que foca em soluções econômicas e sociais ao redor do mundo. E é através então da Neiro Coin que você acaba fazendo a sua parte, salvando animais que estão em perigo, ajudando o mundo e até mesmo pessoas que estão passando por necessidades. E se você quer ajudar e fazer parte disso, é só você ter Neiro Coins. E pra conhecer e saber mais, acesse o site neirocoin.com Faça parte dessa comunidade global de mais de 50 mil pessoas e cuide do futuro dos animais, do seu futuro e do futuro do mundo. Uff! Agora vamos contar a história emocionante da Roseli, que é uma cão-guia que salvou muitas pessoas. Esses na foto são Michael Hineson e Roseli. Michael era cego de nascença e Roseli era sua cão-guia. E no dia 11 de setembro de 2001, data que todo mundo sabe o que aconteceu, Michael e Roseli estavam no 68º andar da Torre Norte, exatamente naquele dia. Naquele dia, Michael e seu colega David estavam realizando um seminário no escritório deles. E eles chegaram então cedo para se preparar para aquele dia tão importante. Michael pediu o café da manhã para os seus convidados, arrumou a sala de conferência e foi para a sua mesa, para fazer a apresentação. Então, ainda de manhã, às 8h46, um grande estronto abalou o prédio. Isso porque, como vocês já sabem, um avião tinha atingido a Torre Norte. Nisso, Roseli acordou assustada e começou a guiar seu dono Michael, ajudando ele a descer os 78 lances de escada, para assim conseguir sair do prédio. E imagina o desespero de Michael, que não estava enxergando nada. Mas, por sorte, a sua cachorra estava lá e soube exatamente o que fazer em um momento como esse. Além de Michael e Roseli, seu colega David e mais cinco convidados conseguiram sair vivos do prédio. Mas a história não acabou por aí, galera, pois a rua estava com verdadeiro caos. Cheio de poeira, fumaça, pessoas gritando, desesperadas. E a cachorra, galera, conseguiu guiar Michael com segurança para dentro de uma estação de metrô. E depois ainda da estação de metrô, Roseli andou com Michael por mais de 40 quarteirões até chegar na casa de um amigo de Michael, um lugar seguro para eles. O cachorro depois, inclusive, foi até para o jornal, apareceu em jornais e tal, noticiários. E além disso, em 2002, Roseli recebeu o prêmio de excelência canina, na categoria de cão de serviço. Está ali de boa, olhando ali o jardim. Desceu. Pisou na grama. Ó, nossa. Meu Deus. O cachorro foi para... Os dois cachorros, filho. Vaza, vaza. Essa dona aqui já tem dono. Caraca, que doideira. Esse é o tamanho do alce? Gigante, né? A mulher até caiu ali. Caiu, de medo. Aí quando o alce, sei lá, ia pisar nela, não sei, os cachorros entraram em cena. E colocaram o alce para correr, vocês viram aí. Essa é Nan Houser, uma bióloga especializada em baleias, há mais de 30 anos. Em 2017, ela estava em um barco nas ilhas Cook, trabalhando em um filme sobre conservação das baleias. Para o seu filme, a equipe queria algumas imagens dela na água, junto com algumas baleias jubartes. Enquanto se aproximava das baleias, um macho veio em direção dela. Uma baleia que tinha cerca de 22 mil quilos, tá? 22 toneladas e 680 quilos, tá? Junto ali, a baleia se comportou de forma estranha. Nadou por debaixo dela, como se estivesse tampando ela. Levantou ela para fora da água com a sua nadadeira. E a bióloga que tinha muita experiência com a baleia, não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Por que ela estava fazendo aquilo? Foi aí que ela percebeu que havia um tubarão-tigre de 5 metros sondando eles. E os tubarões-tigres, para quem não sabe, eles são conhecidos por atacar pessoas. E geralmente os ataques são fatais. Ou seja, havia ali um grande perigo. E sabendo dos perigos que essa mulher estava passando, a baleia entrou na sua frente para protegê-la. Chegando assim no barco com segurança, bem longe daquele tubarão-tigre. Parece que a baleia sabia o que poderia acontecer e evitou uma catástrofe. Nesse vídeo temos uma menina andando sozinha pela rua. Um carro se aproxima da garota, abre a porta e um homem sai de dentro, falando com a garota. Não sabemos exatamente a intenção, mas não parecia ser coisa boa. Parecia ser um sequestro, algum roubo, algo do tipo. Exatamente. Nisso você vê a menina indo para trás, tentando fugir. E aí que surge um super cachorro, um super herói, vindo lá do fundo da rua, indo em direção ao carro. Como se estivesse tentando proteger a garota. A menina está brincando de bola, jogou a bola na água. Foi chamar a mãe lá, alguém, ô mãe. Tipo, vai, ó, me ajuda ali a pegar a bolinha. Aí o menino vai tentar pegar, o cachorro, hum, eles sabem. Tipo, não vai não, senão você pode se afogar, sabe? Sim, que deideira, né? Aí já puxou. Sai daqui, ó. É um pastor, né? Nossa, mano, é. Pastor, eles têm essa fita mesmo. Olha lá, olha lá. Não é possível. Mano, virou piscineiro, cara. Aqui, ó, da próxima vez você usa isso aqui, ó, criança. Beleza? Toca, bolinha. Ele queria a bola, toca. É isso, velho. Cara, ele tem até roupinha de segurança, mano. Se não fosse filmado, ninguém iria acreditar mesmo. Ninguém iria acreditar, mano. Como é que vai falar que o cachorro pegou uma bolinha com a rede? Eu ia falar que, por exemplo, meu cachorro, se eu boto a mão na água, ele morde meu braço para tentar me tirar. Até machuca um pouco, mas ele quer me tirar dali, né? O outro não, o outro aqui é o piscineiro, velho. Pegou a redinha, catou a bola, fi. Ó, ataque de vaca. O que aconteceu aqui? Vamos ver. O cachorro tá igual a vaca? Meu Deus. Nó. Ó, ó, ó o cachorro já, fi. Sai daqui, ó. Já era, já correu as vacas. Já nem existe mais. Ele nem esperou acontecer alguma coisa. Ele já protegeu antes mesmo. Com sinais de cachorrices. E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Animais salvando vidas humanas. E se você quer fazer o oposto, quer ser um humano que salva a vida de animais, acesse o site neirocoin.com e conheça todos os projetos que eles têm. E nós ficamos por aqui, galera. Deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E isso tudo, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri